Uma comissão organizadora da Comunidade Terapêutica Coração da Serra, Fazendinha, está preparando uma grande festa com início nesta sexta-feira, segue até o próximo domingo no Centro de Eventos Sagrada Família. O intuito com a verba que será arrecadada, poder pagar dívidas do NSS anteriores a esta gestão, que estão impedindo o processo de aquisição do programa Aliança pela Vida do Governo Estadual. Quase tudo pronto para o início desse evento, que começa hoje, vai até o próximo domingo, com shows e muita coisa bacana, e é claro, ajudar o pessoal da Fazendinha, de Cama do Rio Claro, que desenvolve um trabalho muito especial aqui no município. A gente está aqui com o José Carlos Ferreira, que é um dos organizadores. Quase tudo pronto, né José Carlos? Quase tudo, né Wilson? Desde já eu agradeço a todos aí, né? Convido também, já também, né? Para participar aí, prestigiar a gente, né? Hoje, 13, né? Sábado, 14, domingo, né? Vamos ter um showzinho bom aí, né? A turma gosta, né? De uma violinha, uma música ao vivo, né? E a gente sabe que a população do Carmo é uma população fraterna, né? Muito solidária, né? Todas as entidades do Carmo sempre contam com a ajuda, né? E apareçam aí, prestigiem a gente. Como a gente estava falando aqui em office, José Carlos, o pessoal tem contribuído, o comércio tem participado com vocês, é importante, né? Muito, Wilson. Olha, a população, a gente sempre conta com ela, o comércio contribuindo, bastante brinde, né? É um planejamento que tem que elaborar bem, bastante coisa, bem feitinho, né? Mas, graças a Deus, está dando tudo certo, né? A gente não pode reclamar de nada. Falar desse trabalho feito pela Fazendinha, chovendo molhado, com certeza, né? Com os dependentes. Com certeza, Wilson. O ser humano em si próprio, né? Já é complicado, né? Agora, o ser humano com o problema da dependência, né? Tem que ter um cuidado especial, né? A gente sabe disso, né? Ficaram as sequelas, né? Do abuso, do álcool e das drogas, né? Então, tem que ter um acompanhamento, né? Alguns precisam da medicação, né? E a gente trabalha para isso. Se quiser uma ajuda, é só procurar a gente. José Carlos, fazer um convite, então, para a população de Câmara do Recalde, compareça nesse final de semana para prestigiar com vocês aqui. Está ajudando também a Fazendinha? Com certeza, Wilson. Está aí o convite, né? Que a população compareça, que ajude a gente, né? A gente vai ter o macarrão, o churrasco, né? Colocamos aí uns precinhos especiais, né? Porque, querendo ou não, o final de ano é apertado para todo mundo, né? Está se falando muito aí da crise política e econômica, né? Então, a gente espera estar com a colaboração de todos aí, né? Além de várias atrações e sorteio de brindes, haverá shows com o Rovilso dos Teclados nesta sexta-feira. No sábado, Bruninho Valeriano. E no domingo, show com o Emerson e Cristian. E no domingo, show com o Rovilso dos Teclados nesta sexta-feira.